Fala, galera! Aqui é o Abut e hoje a gente está de volta com mais um vídeo de Animal Revolt Battle Simulator. E, mano, o que será que aconteceria se eu pegasse um animal e jogasse no meio de um monte de cobra gigantesca, velho? Olha isso aqui, mano. Fiz uma arena de batalha cheia, velho, mas lotada de cobra gigantesca. Começando, velho, pela cobra rei, a super cobra de zóio verde rei. Mano, ela é muito mais forte que as outras. E a segunda mais forte, a nossa anaconda rei, velho. Olha essa anaconda, cara. Ela é muito forte também. E, mano, para começar essa batalha, eu peguei o animal mais novo do jogo e um dos mais fortes, o famoso Minotauro Fortão. Então, deixa o like, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Bora lá, bora ver se o Minotauro ganha de tudo essas cobras aqui. Foi lá! Mano, olha isso. Caraca, velho! Olha isso! Ó, o terror. A cobra rei já pegou. Olha isso, mano. Que que virou isso daqui, velho? Olha isso. E elas estão demorando para eliminar ele, hein? Caraca, mano. Caramba, hein? O Minotauro é forte, velho. As cobras se embolaram tudo no Minotauro, mano. Travou tudo o computador. Eliminado, mano. Que Minotauro forte eliminou um monte de cobra, velho. O Minotauro conseguiu eliminar um monte de cobra, mas não conseguiu vencer. Caraca, quantas era que ele eliminou? Ó, as duas cobras reis não foram eliminadas, mas o Minotauro tá aqui eliminado. Seguinte, e se a gente colocar uma Super Hidra para batalhar com tudo essas cobras, cara? Vamos lá? Super Hidra contra Legião de Cobras. Foi lá! Olha isso. Caraca, velho! Mano, olha isso, velho. Trava tudo o jogo, velho. Vamos ver quantas cobras a Hidra vai eliminar. Olha isso, velho. Hidra eliminada, é claro, mas ela conseguiu eliminar algumas cobras, cara. Olha essa montoeira de cobra, mano. Cansei de perder para as cobras, velho. Eu vou começar com esse cara aqui, mano, que é muito forte, velho. Esse daqui é o Compridão, cheio de espinho e cheio de garras, que tá pronto para eliminar tudo essas cobras aqui. Foi lá! Cobras gigantescas versus Compridão. Foi lá! Olha isso, mano. Olha isso daqui, velho. Olha o Compridão em ação. Vamos ver se ele vai conseguir eliminar todas as cobras ou vai perder. Vamos ver quantas cobras ele vai conseguir eliminar. Vamos longe, vamos longe. Ah, eliminaram. Compridão eliminado, velho. Caramba, hein. Achei que ele ia adorar mais. Sai fora, Compridão. Você é muito ruim, cara. E se a gente colocar esse cara aqui, velho? Foi lá. Ih, rapaz. E só os brilhos em volta, né? Olha essa batalha, cara. Olha, eliminou uma ali. Mano, ele não consegue nem se mexer de tanta cobra que tem em cima dele. Vitória das cobras, mano. Caramba, hein. Calma aí. Nós vamos achar o cara que vai ganhar as cobras. Esse cara aqui é muito forte, velho. Não sei se vocês lembram dele, mas esse daqui é o Dragão Hydra, cara. Mano, o Dragão Hydra tem asas e tem fogo, cara. Esse cara solta fogo. E solta muito fogo. Vamos ver se ele vai ganhar das cobras. Foi lá. Olha isso. Ainda mais que ele voa, né? Ele vai vazar. Olha isso. Olha esse cobra ali atrás. Que massa. Caraca, velho. Esse cara é muito bom. Mas ele vai embora. Olha isso, mano. Tchau pro Dragão, velho. O cara foi embora. Mano, deu as cobras tudo embaixo querendo pegar o Dragão. Só que o Dragão vazou. Olha isso, velho. Não deu certo. Vamos finalizar a batalha. Tirar ele aqui. E vamos colocar alguém que fique no chão, né? Essa cobra aqui é muito forte. Cobra contra cobras. Foi lá. Olha isso. Ela é muito forte, essa cobra douralda. É uma das mais fortes do mundo. Não tem nem o que falar, velho. Vamos ver se ela vai conseguir eliminar as outras cobras. Caraca, velho. Ela eliminou um monte já. Eu acho que ela vai conseguir ganhar. Eu acho que a cobra dourada vai conseguir ganhar, cara. Eu vou até mais longe, senão vai travar tudo com o computador. Mano, a cobra dourada vai vencer dessas cobrinhas aqui, velho. Olha o tanto que ela já eliminou, velho. Ela vai vencer, velho. Ela já eliminou quase todo mundo. Só falta as reis, né? As cobras rei. Olha isso, cara. Que estrago. Olha isso. Só falta a brilhante. Tá só a rei e a dourada. Eu acho que ela eliminou a rei, hein? Olha isso, velho. Olha essa cobra aqui, cara. Mano, ela consegue eliminar todo mundo porque ela é cheia de espinhos, cheio de garras. E venceu. Olha isso aqui, cara. Olha o estrago que a cobra dourada fez, mano. Vitória. Cadê ela? Cadê a cabeça dela? Aqui. Tá vivona? Tá escondida? Vitória da cobra dourada. Caraca, hein, cobrinha. Você venceu de todo mundo, velho. Seguinte. Eu quero fazer um bicho muito forte, cara. Eu vou pegar essa formiga aqui, mano. E vou deixar ela muito forte, cara. Essa formiga aqui. Essa daqui vai ser a super formiga poderosa. Vamos colocar canhões de plasma nela. Pistolas relâmpago. Mano, tá bom. Vai lá. Olha isso. Vai. Que é isso, velho? Olha isso. Olha essa formiga. Ela vai embora. Olha. Que é isso, mano? Olha essa formiga, velho. A super formiga super poderosa. Olha isso, velho. Olha isso, velho. Caraca, ela vai eliminar a rei. Caraca, que massa. E ela vai sair. Se sair, perdeu. Saiu. Puts, velho. Calma, mas se ela eliminou todo mundo daqui mesmo. Mas por que que ela foi sair, mano? Mas olha isso. Olha o estrago que a formiga fez, cara. Só faltou essas aqui, ó. Beleza, mano. Vitória da formiga. Ela só bugou, mas vitória dela. Vamos colocar uma asa nessa formiga. Foi lá. Olha isso. Olha essa formiga, velho. Olha isso, mano. Nunca veio a formiga voadora. Se você assistiu o vídeo até aqui, comente em vários comentários. Formiga voadora. Porque olha o estrago que ela tá fazendo, mano. Mas ela ficou ainda mais forte que a outra. Olha isso. Caraca, velho. Eu nunca vi uma formiga tão forte. Ela jogou todo mundo pra fora e eliminou ainda. Olha isso, velho. Mano, que formiga voadora forte, velho. Problema que ela buga entre a cerca e não consegue mais eliminar ninguém. Olha isso. Tá presa, mano. Saiu. Cadê? Eliminou todo mundo. Caraca, velho. Vitória da formiga voadora. Olha que formiga desajeitada, cara. Caraca. E com essa formiga voadora super forte, eu vou finalizando o vídeo. Se você gostou do vídeo, deixa o like. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Muito obrigado por assistir. E aquele abraço. Valeu e tchau.